Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. A Microsoft anunciou que o Skype finalmente ganhará uma função de gravação de chamadas. Após 15 anos de lançamento do app, os usuários poderão ter uma cópia de suas ligações de voz e de vídeo salvas na nuvem e sincronizada entre dispositivos. De acordo com a empresa, a gravação no aplicativo será totalmente baseada na nuvem. Além disso, assim que o usuário começar a gravar uma ligação, todos os participantes da conversa serão notificados para evitar surpresas. Mesmo em chamadas em grupo, a função vai capturar a imagem de todos os participantes e até mesmo as telas de computador compartilhadas durante a conversa. O recurso será disponibilizado até o final de setembro.